Olá galera, daqui a pouquinho a bola rola para Flamengo e Barcelona do Equador Barcelona do Equador e Flamengo, Flamengo escalado, meu guru Flamengo vai começar agora 9h30 Diego, onde que vai passar? Vai passar nos canais Disney, ESPN, barra Fox Sports Então, quem aí é inscrito, é assinante do canal Disney, Fox Sports, ESPN, o jogo vai ser transmitido por lá A gente vai trazer aqui a escalação do Flamengo, que acabou de sair com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz O Irarão, Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique Time completasso para essa decisão, onde valendo vaga na final para enfrentar o Palmeiras Muito favorito o Flamengo, venceu por 2x0, lembrando que a Libertadores tem gol fora de casa Então, se o Flamengo fizer um gol, vai precisar fazer 4x1 no time do Flamengo Então, o Flamengo tem um ataque super poderoso aí com o quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol Então, vai ser um grande jogo, daqui a pouquinho a bola rola Lembrando, 9h30 bola rola nos canais Disney, ESPN e Fox Sports Então, você que tem aí esses canais, dá uma mudadinha aí na grade, vá lá ou então pede para assinar Porque o jogo já vai começar e é um jogo decisivo aí para o Flamengo Que não jogou bem contra o América Mineiro, mas é outra competição, é outro nível, é outra exigência, é outra empolgação Tem a volta dos jogadores que são destaque, como é o caso do Arrascaeta O Gabigol também voltando a ficar à disposição Então, vai ser bem bacana e tem tudo para o Flamengo conseguir essa classificação E conseguir essa vaga para disputar de novo uma final contra o Palmeiras Que nos últimos jogos vem dando sorte, o Palmeiras vem sendo o freguês do Flamengo Mas o futebol é imprevisível, então o Flamengo tem que jogar sério, jogar com dedicação Lembrando que já teve casos que quando entrou na festa acabou se prejudicando Então, é jogar sério, jogar com vontade que o resultado vai acontecer E a gente, qualquer assunto, qualquer informação nova, a gente vai trazer aqui para vocês no canal de futebol Um beijo grande, um abraço, qualquer novidade a gente volta, independente da hora Porque a prioridade é deixar o torcedor informado Se inscreva aqui no canal de futebol, torcedor flamenguista E valeu, um abraço